Olá pessoal, eu sou o Spartini Dark, bem-vindos aqui ao canal. Se é a tua primeira vez, é? Então subscreve aí ao canal para não perderes as atualizações. Ora, hoje o que é que eu tenho? Eu tenho aqui Unboxed. Aparentemente as entregas estão em crise e nós temos que salvar o mundo das entregas à procura do GPS. Parece que eles perderam o GPS, agora não sabem puto para onde ir. Ok, vamos aqui continuar. Vamos ver o que é que... O que é isto? Dash loves going fast, racing other boxes and turning cars. Tchau, maluco! Ok, previously... O que é que aconteceu anteriormente? Global Post Service is in trouble! Oh my god! Ok. Tem problemas, por quê? They keep using parcels and soon they will go bust! Oh my god! Ok. GPS was going to drastic measures to save themselves. Que o GPS, pa? Was a mysterious technology. They have created the ultimate post service. Self-delivered card boxes. Ok, então as caças, as encomendas agora entregam sozinhas. Tá bom. Oi pá, tá vaz... Tá azar, Daíro! Ok, GPS will expect great things from you. Good luck! De mim? Onde é que eu estou? Eu não percebi, pá. Então o GPS é tipo o que, o boss? Ah, é uma daquelas... Ah, deve ser que tu é uma risa da pesquisa! Deve ser que tu é uma risa do deserto. Ou não? Eu acho que nenhum pacifico consegue fazer isso. Bom, então eu vou. Bem, mas eu não quero saber. Bem, o presidente do gps disse que ele seria muito mais inteligente do que nós. Sim, aqueles por aqui parecem um pouco estúpidos. Ah? Nós somos bastante inteligentes? Sim, agora além disso. É mesmo esperto, pá. As longas as a new box podem provar que estão prontos para o mundo, estou feliz. Oh, eu vou descer! Eu vou sair! Isso! E aí, quando a criação de criação começou. É o DIGI! Oh! Gloriosa! Gloriosa caixa! Wow! Wow! This way up. Ok. Hi there, newbie! Hey, você é um dente! Obrigado, obrigado! Eu vou dar um pouco mais. Recessing. Hello! Eu vou dar um tipo de jovem, né? Eu vou dar um pouco de jovem. Eu vou dar um pouco de jovem! Ok. Hello! Eu vou dar um pouco de jovem! 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 Ok. Eu vou dar um pouco de jovem! Então vocês vão me ensinar. Oi! Nós estamos nós! Ok. 2,6 em que andas? Haha! Bons! Gosh! Olha você! Você é tão bonito! Deve ter um pouco de jovem! Como é que vai para? Ei! E aí! E aí! E aí! E aí! Falo no... Smell! Hahaha! Uh! I need to verificar aí, basic! Ok! Tem que verificar o básico! Antes de poder me enviar e salvar o GPS! O que é que se passa com a coser hoje? Podes! Ok! Posso rolar sem problemas! Sim! No jump! Ok! Onde é que estás? Uh! Estás aí atrás! a whole they don't focus to joke and they did and did it haha if you need to go faster you're the load the wall in the way in jump to solve the problem ok unbox lb ok unbox act like a double jump but you can use it six times a série Fogo seis vezes. Se você não pode unbox, você precisa de um pouco de ajuda, ok? Unbox will meet me on the other side. Pull, but don't fall in. Ok. Estão para aí. Energia. Ative. Jojo. Boom. Nossa, eu tenho uma boa. Muito simples. Já por causa. E you can catch some serious air in the unbox, ok? Esse tem outra box. B to slam. Pusing slam. Pusing slam, você vai mais rápido no ar. Ok. Se eu cagar. Quando você acertar o chão. Uh. To blast enemies ou objetos em qualquer lugar. Isso é fixe. Que bomba. Bomba. Ok. O que eu tenho que fazer? Tchu. Ok. Não foi a coisa mais acertada. Ok. Já sei como é que eu salto. É assim. Haha. Boa. Great work. Vai lá. E caixinha toda contente. O que é tu que és? Ah. Veja. Slam that button bitch. Não, não fez exatamente o que ele disse. Ok, isto. Uuuh. Vamos saltar mais alto, não dá para saltar agora? Ah, não tem coisas daquelas. Ok, tu, não sei, para baixo, location, ok, tu está quieto, don't touch the glowing green cape, tarde mais, tarde mais, ok, está bem, ok, temos que ir por aqui, uh, peraí, está aqui uma coisa, golden tape, por que é golden tape, ok, vamos ir por aqui, E aí, vamos para o elevador, e agora vamos para o elevador, e agora o elevador, e aí tem que ir por aqui, e agora está difícil, ok, I can't make the mess after that incredible slamming don't worry about cleaning up you'll make it later. Vou limpar não queres mais nada. Ok, o que tenho que fazer? Está bem, se você está pressando X e vou para o checkpoint, está bem. Vou dar perspectiva Y para 10. Ok, 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 cheguei de conversa, estou farta disto. Oh, espera, espera, espera. O Swiss Tailored tried on. Oh, carasso. Oh. Hello there. Hello there. Open it, it is great. I'll be shipping you to the Paradise, Iceland. Ok. Oh, shh, deve-te falar novamente antigo. Heading to Paradise, Iceland. Ok, continuar. Vamos lá. Continuar. Estou pronto. I'm ready. Jacky Snack. Se calhar vou parar ali para comer qualquer caixinha. Uns chelos. Oh, you fight Boss Wilds. Collect enough stamps and Groddi will reluctantly let you fight Boss Wilds. Ok. Tem que pegar assim. Muito bem. Tchau. Muita música. Vamos entrar? Ok. Eu me dei um pouco de wildcards. Causar problemas. Ok. Bad boxes. Bad boxes. Not like us. Good boxes. And they will attack you on sight. Oh. But hopefully you won't come to that. Watch out! The wildcards are attacking! Ok. Don't worry, Nerebi. Just stashing our reflex. That's our state. Diggy. Scanning. Paradise Island located. Muito bem. Então temos caças que nos querem matar. Ou comer os sails. E temos que apanhar sails. Vamos lá apanhar os sails todos. Welcome to Paradise Island. Então vem tanta conversa. It must be the new box that passes and talking about. Yes I am. You much bigger than I looked on TV. Haha. Seguindo me build several business. But first you need to be tested. Ok. Prima tem ser estado. Tudo vai. Tudo vai. Vamos com esta merda. Ok. Vamos apanhar aqui. Vamos apanhar aqui. Vamos apanhar aqui. Let's roll. Collect all the silver tape. and don't fall in the water. Go. Ok. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Tô apanhar as fitinhas. Oh oh oh. Não. 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 O objectivo é nunca ir. Ah. Ainda bem que eu voltei atrás. Pois. Feito por fósito. Até que estava aqui. Ui. Caraças. Mas isso salta assim tanto. Tantanana. Ok. Não somos a melhor caixa do mundo. O que é isto? Ainda não. Está fixe. Ok. Já chega. Como é que eu saio agora daqui? Woo. Ainda bem. Ok. Vamos lá dar aqui a volta. Vaguirinho. 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 Oi. Oi. Boa. Vamos apanhar isto. Oi. Ai. Caralho. Mas isto salta. Ah. Vamos lá. Não nos. Não nos estamos estúpidos! Boa! Boa! Olha ali! Muito bem! Uau! Newbie! Só caíste 3 vezes! Espetáculo! Ok! Não quer saber de nada! Vamos! Vamos embora! Quero encontrar um monstro! E isto agora? Fireworks! Isso significa que o lock de fireworks é o maior objetivo! Ok! 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 Eu já fui! Ah! Espera! Eu tenho isto aqui! Não sabia! Como é que vai? Sim! Ah! Espera! 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 Como é que eu disparo? Caraças! Para ali! Não! 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 Acho que destruí alguma coisa que não devia! Ah! Ali! Ah! Caralho! Ah! Ah! É! É o A! É o A! Não! Não! Não deu nada! Não! 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 ali muito bem muito bem ok já não tenho jeito ai o caralho mas isso passou passou pela aqui por que ok ainda não foi desta mas aquela não dá ok vamos aqui apanhar mas aquela está variada ainda diz aquela também ela já foi não é? bom mas esta não dá por que pois esta está variada tenho certeza que estou a acertar e o carassas se for mais abaixo aqui haha muito bem challenge complete yeah baby ok escape the cage ok agora estamos presos ah não tenho ali um botão boa vamos embora vamos embora temos coisas para entregarem não é dentro de água que conseguimos fazer vamos embora tem tem uuuh é um maluco ok okey better slam that bitch ok tá o bem claro deixa eu ir lá esta um slam no gay mas é o que tipo danananananananananan loan haha getting the elevator olha tenho mas empate hein Ok, vamos embora Hides Vamos embora Checkpoint Aqui vamos Como é que faço isto? Boa Vamos para a cidade Para a cidade não, para a ilha Challenge completed Mas eu volto para trás Oh, graças Está bem, pode ser Vamos embora Complete the training Muito bem Boa Já temos uma Ui, ui O que é que se passa? Isto é assim, graças Tem que ir lá visitar aquilo Está bem Então adeus Oh, que estúpido Ui Muito bem Oh, bovinho Aqui mais uma coisinha Oh, já não tenho mais Oh, graças Ok, isto é verdade Ah, checkpoint Fiche Um, não tem mais Tưởng, por favor Um, não tem mais Um, não tem mais Um, não tem mais Ui Um, não tem mais não posso dizer nada oi 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 maluca seu maluca vamos fazer entre o que isto vai também está aí esta carinha pois não tem mais Estou bem. Está ali gente para falar. Boa. O que tu queres? O que tu queres? O que é isso? As coisas que eu descobri. É mesmo bom. O que é aquilo? Ganei-me. Boa. Trapa a Zippy. Ok, salvamos um Zippy. Ua, 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 ua. Toma! Isso é o que, pá? Nada, Zippy, ok? Você ouve uma grande fração? Ok, pode ser. Ok, eu estou tentando criar um grecia. Ok, estou tentando criar um grecia possuido. Ok, GPS of shorted. Belieberto, muito melhor, deserter than GPS. Qual o seu serviço, claro. Claro! Claro! Mas é claro! Oi! Tu outra vez pá! Oh estúpido! Agora tirei-me para dentro de água! Não dá para salvar não! Ok! Ok! Vamos parar aqui! Direito! Direito! Estás torto! Isso! Isso! Estás torto? Estás direito? Estás? Não sei! Ok pessoal! E o jogo é basicamente isto! Isto é um jogo, digamos, de plataformas Em que somos uma caixinha Temos que ir apanhar selos E distribuir e ajudar a destruir isto tudo Também dá! Não sabia! E ajudar aqui os nossos amigos Das entregas Uh! Olha para baixo dele! Hehehehe! Aqui! Nosso amigo das entregas E salvar o mundo das entregas E apanhar estes selos todos! Ok! Espero que estejam a gostar! Subscrevam ao canal e continuem a dar aí Os vossos likes E o jogo? O jogo foi no Steam Não sei exatamente quanto é que foi o valor Não me lembro! Mas eu ponho aí o link na descrição Para vocês poderem ver! E é isso! Quanto a vocês! Beijos no próximo vídeo! Tchau!